Assista, na íntegra, a entrevista coletiva do prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio Bertaioli, nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Expresso Leste e outros assuntos foram abordados pelo prefeito modiano. Uma vez que o governador teve em Mogi das Cruzes, ele visitou toda a cidade, inaugurou a FATEC e disse que era uma questão democrática, inclusive o transporte coletivo, pela quantidade de pessoas que afeta. E que a decisão também seria levada em conta, ouvindo a população de Mogi das Cruzes. O governador fez esse compromisso. Baseado nisso, nós encomendamos uma pesquisa com os usuários das linhas de trem de Mogi das Cruzes. E constatamos o seguinte, primeiro, a população hoje reclama muito pouco dos trens, porque todos os trens foram trocados, foram reformados e, como o presidente Sérgio Aveleda havia se comprometido, foram colocados trens novos na linha. O maior desconforto de quem utiliza o trem é o sistema de baldeação em Guainazes. É impossível para um passageiro que embarca em Mogi das Cruzes, sentado, 5 horas da manhã, a hora que ele troca de trem em Guainazes, conseguir um novo lugar para sentar. Ele vai lá empurrado. Então, é esse o desconforto. Então, é isso que nós mostramos para o governador, que mesmo com o VLT, o sistema de baldeação continuaria. Então, o que o governador autorizou? Tem trem, estamos fazendo investimentos, um dos maiores investimentos da história em trens e metrô, e ele deslocou esses trens para atender Mogi das Cruzes, por enquanto, fora dos horários de pico. O que precisa para atender nos horários de pico? Mais trens, que como o presidente disse, já estão comprando, mas há também a necessidade que a cidade se adapte a esse período. O trem expresso passa de 5 em 5 minutos. Isso significa que na ida e vinda, em cada 2 minutos e meio, tem um trem passando. Portanto, é incompatível o trem expresso com as passagens em nível. Enquanto a cidade não resolver os problemas das passagens em nível, nós não podemos receber o expresso em todos os horários. Mas o que nós precisamos comemorar hoje? Primeiro, é a decisão do governador de que é o expresso leste que atenderá a Mogi das Cruzes. Essa é uma conquista que precisa ser hoje comemorada e enaltecida. A segunda, que em alguns horários do dia, nós já teremos expresso leste. Principalmente no horário do trabalhador das 5 horas da manhã e no horário dos estudantes, às 10 horas da noite. Esse expresso leste sai da estação de estudantes, vem até a estação da luz, sem baldeação. É um trem com ar-condicionado, é um trem confortável, completamente diferente. Os trens reformados, que são novos, com o sistema de baldeação em Guainá, continuam funcionando. Então, nós vamos conviver com os dois sistemas por um período. Esse período é o suficiente para que a gente construa as passagens, os viadutos ou as passagens subterrâneas, e o governo compre novos trens. O importante, para mim, como prefeito de Mogi das Cruzes, para a Câmara Municipal, para a cidade, é que a decisão está tomada e a cidade será abastecida e atendida pelo sistema de expresso leste, que é o metrô. Será que a verba vai ser liberada, a verba dos 43 milhões para a construção? Aí, veja bem, a cidade, é importante que a gente converse sobre isso, a cidade de Mogi das Cruzes não tem dinheiro para construir esses viadutos. Se depender do município, nós não teremos esses viadutos, porque é uma verba de quase 50 milhões de reais, que Mogi das Cruzes é 10% do orçamento. É como se nós parássemos tudo, saúde, educação, para destinar só para viadutos. Nós não podemos fazer isso. Nós já temos os projetos, existe a disposição do governo do Estado de nos ajudar com emendas, existe uma emenda parlamentar do deputado Valdemar de 43 milhões, que eu espero que saia, para que a gente possa construir os viadutos. Em saindo, em sendo liberada essa emenda do deputado Valdemar, nós vamos conseguir construir os dois viadutos que estão faltando, para que a gente receba o expresso leste até a estação centro. E, consequentemente, possamos resolver os problemas até a estação estudante, que são mais graves ainda do que as passagens em nível até a estação centro. O senhor também entregou o projeto desses dois viadutos para o governador, não entregou? Não, eu entreguei não. O governador, quem cedeu para Mogi das Cruzes os dois projetos, foi o governo do Estado. Foi a CPTM, na gestão do ex-prefeito Jungeab, que desenvolveu o projeto. O projeto tem um custo elevado, e o Estado de São Paulo é que doou para Mogi das Cruzes os projetos. Nós estamos agora adaptando esses projetos para o padrão DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que estará financiando as obras, e nós estamos adaptando para o modelo deles, para a linguagem da DENIT, para que eles possam liberar os 43 milhões. Em liberando, nós construímos os viadutos rapidamente. Porque hoje, a construção de viadutos, vocês vão acompanhar aqui na Via Leste, na Ayrton Senna, viaduto é rápido, em seis meses a gente constrói viaduto. O problema é liberar o recurso. E buscar esses recursos é dever de casa, de deputados, prefeitos, vereadores? Hoje, eu convidei todos os vereadores da Câmara Municipal para estarem aqui, os deputados da região estavam aqui, o vice-prefeito, o ex-prefeito, porque esta é uma conquista da cidade de Mogi das Cruzes, dos órgãos de imprensa da nossa cidade, da população de Mogi das Cruzes. Portanto, continuar na busca de melhorias também é uma missão de todos nós. Não existe um dia que o transporte coletivo esteja perfeito. Existe sim aquilo que eu disse, inclusive, quando eu assumi o mandato. Um processo de melhoria no transporte rodoviário, nos ônibus, no transporte agora da CPTM. Então, nós vamos atingir um nível de qualidade no transporte coletivo em Mogi das Cruzes, rapidamente, num nível altíssimo. Agora, é um processo de melhoria, não é uma mudança. O PT, nós estamos falando em quanto, para construir esses quatro viadutos, é isso? Não, nós estamos falando de quanto? Os 43 milhões, pelos projetos que nós analisamos, em eles sendo liberados, nós precisamos contar com essa liberação, está certo? Não podemos contar com dinheiro que ainda não chegou. Contando com essa liberação, será suficiente para construir o viaduto de Jundiapeba, fechando a passagem de nível de Jundiapeba. Construir as alças de acesso que são necessárias para o viaduto de Brascubas, podemos fechar a estação, a passagem em nível de Brascubas. E o viaduto grande, que é bonito o projeto, que sai da Flaviano de Melo e vai para Cavaleiro na Mijafé, esse viaduto é muito grande, ele fecha duas passagens em nível, a da Cavaleiro na Mijafé e a da Campo Sales. Portanto, até a estação centro de Mogi das Cruzes, nós não vamos ter passagem em nível nenhuma mais. Aí nós temos, da estação centro até estudantes, dois problemas graves, a Doutor Deodato e a Praça Sacadura Cabral. Na Praça Sacadura Cabral, está previsto um grande boulevard, e é esse projeto que está sendo desenvolvido. E aí, podendo fechar a da Doutor Deodato, ou buscando também um boulevard subterrâneo. Um boulevard, não passagem de carro. E isso está sendo em projeto, mas como o projeto ainda não ficou pronto, nós não sabemos orçar. Até a estação centro, os 43 milhões são suficientes. Da estação centro até estudantes, como os projetos não ficaram prontos, nós não temos o valor ainda para dizer quanto precisaria. Você tem tomado um convênio com o Governo Federal, ou isso vai depender de emenda orçamentária? Não, nós dependemos de emendas que foram aprovadas pelo Governo Federal. Essa emenda de 43 milhões, como foi publicada pela imprensa, foi apresentada pelo deputado Valdemar, e ele tem a incumbência aí de liberar o recurso. Em esse recurso sendo liberado, os problemas de passagem de nível em Mojidas Cruzes estão resolvidos. Se essa emenda não for liberada, nós estamos na estaca zero. Como eu disse, a cidade de Mojidas Cruzes, com dinheiro próprio, não consegue construir esses viadutos. E aí nós vamos concorrer a outras fontes, como o próprio Governo do Estado, que tem ajudado em várias obras de Mojidas. Eu esqueci também para dizer o seguinte, não é viaduto, mas o que complementa essas obras para que a gente possa fechar as cancelas é a ligação de Jundiapeba até Brascubas pela Guilherme Jorge. Essa estrada, essa avenida, vai ligar os dois viadutos. O de Brascubas e ligar o viaduto de Jundiapeba, desafogando o trânsito da antiga São Paulo-Rio. Então essa avenida também desafoga o sistema para que a gente possa liberar as cancelas, fechar as cancelas. Isso eu pretendo fazer? Essa eu pretendo fazer o ano que vem, já com recursos do município. Tanto que a área que está sendo permutada hoje, já tem sinalização dos proprietários que concordam em permutar. A área não pertence à Prefeitura. Nós vamos fazer uma permuta para que a gente possa fazer o projeto. Fazendo o projeto, nós precisamos saber quanto vai custar. Mas são quatro quilômetros de estrada com duas pontes. É uma obra pequena, mas uma obra cara. O senhor sabe o tamanho da área que vai ser permutada? Quatro quilômetros de área, dentro da área... De extensão. De extensão, de lagura eu não sei. Quatro quilômetros dentro daquela área da mineradora que tem ali, da família Cardoso, Caravelas. A vitória do Expresso Leste já está desenhada. Agora é o CPP, né? Que encaminhamento a Prefeitura vai dar? Não deu oportunidade para falar? Olha, não deu porque... Até você me perguntou isso antes e eu pedi para você nem perguntar isso para o governador porque eu sabia que o governador não estava com isso pautado. E o que acontece é o seguinte. Quando a gente tem uma conquista tão importante como essa, é importante que a gente comemore isso. Que a cidade comemore. Agora, não tem nenhuma questão, nenhuma questão vinculada a Mojo das Cruzes que no meu governo eu não lidere, eu não acompanhe e eu não cuide. Então, pode ter absoluta certeza, Revaldo, que o CPP nós vamos cuidar e vamos administrar tanto quanto eu cuido, por exemplo, da questão do Expresso Leste, que foi uma conquista, da cidade importante. Nós temos que resolver o problema do AME, que a Ana está lembrando, que nós precisamos arrumar um local para colocar o AME, senão nós temos dificuldade. Então, nós temos muitas conquistas. Agora, o CPP é um problema. Eu me coloco, às vezes, no lugar do governador. Ele precisa construir presídio. Tem que fazer. Nenhuma cidade quer. Agora, por um outro lado, como prefeito de Mogi, eu digo o seguinte. Mogi das Cruzes é uma cidade que já deu a sua...